Com o crescente impacto econômico das empresas chinesas em Mahajaya, crimes contra a comunidade chinesa local estão crescendo. A embaixada chinesa vem trabalhando com as autoridades locais para tomar medidas especiais e manter a segurança dos cidadãos. Agora, com o suposto envolvimento de uma poderosa organização criminosa, há motivos para novas preocupações. A herdeira chinesa Tian Xiao Xi'an acabou de chegar em Mahajaya com um plano para derrubar o sindicato. Tripla ameaça, versão brasileira Bravo Studios. A herdeira chinesa luta, em Mahajaya Ong. A herdeira chinesa, armada chinesa luta, armada chinesa luta, armada chinesa luta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que foi que eu falei? Atenção na retaguarda, presta atenção. Sabe muito bem que eu sei me cuidar. O que você está fazendo? Vamos lá. Toma, pega isso. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. cai dentro o tratamento de beleza acabou com isso vamos botar fogo e sair daqui acabem com as provas vamos queimar esse lugar com todo mundo que está aqui dentro sua roupa aí manhã você vai precisar vê se tomou um bairro está fedendo está fedendo você vai precisar você vai precisar está hatch Amém. 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 Herdeira chinesa, Tia Shaoxi, mandou a fortuna da família para ajudar a combater o sindicato do crime. Alô, Collins foi extraído. Que bom que deixamos nossas diferenças de lado pra isso. Ele é descontrolado. Eu acho que é um erro. Mas é você que decide. Estamos quentes agora. Só mais uma coisa. Eu quero a itinerária dela. Onde vocês estão na arela? Espero que eu não lhe faça bem dentro de dentro. Vem vê-la, mano. Onde você está? Não. Primeiro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. , tchau, 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 tchau. Há novos amigos? Há novos amigos. Isso. Mais uma dose. Aproveite. Valeu. Saúde. Boa. 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 O que foi? Ele sumiu. Eu não ouvi ele saindo. Estou achando que ele não gostou da minha comida. Pois é, né? Tem esse detalhe. Eu acho que eles armaram para a gente. O que? Parado! Ninguém se mexe! Vai! Vamos para trás! Calma, calma! Vamos indo! Vem! Polícia. O que faze? Delegacia. Alô? Esse é um recado para o Collins. Collins? Não tem ninguém aqui com esse nome. Acredite. Ele vai querer saber. Tem um recado para o Collins. Pode falar comigo. Diga a ele que os dois caras da invasão do acampamento estão sob custódia na delegacia. Você só me apresenta lugar legal. Eles vão te mandar de volta pra China? A gang tirou tudo da gente. Eu não queria que fosse desse jeito. 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 Hotel Nagavara. É um grande prazer recebê-la Queremos começar a entrevista com algumas informações sobre o seu pai e a sua herança Você se importa? Vamos limitar ao máximo as perguntas pessoais Eu estou aqui pela caridade Tudo bem, eu entendo Que bom Os dois homens que estavam na missão da selva estão na delegacia agora Eles estão mesmo na delegacia? Mesmo? Nossa, isso é muito interessante Eu sou Chirugui que cuide disso imediatamente Entendido Aqueles dois ratos selvagens não deviam ter sobrevivido à explosão Isso não é possível Colocamos em quatro os suficientes naquelas aulas para matar todo mundo Os dois sobreviventes que estão na delegacia discordam de você Mas agora nós vamos nos concentrar Quando der a gente lida com aqueles dissidentes Os crimes contra a comunidade chinesa estão em alta A herdeira chinesa, Tian Tiauxian, estará ao vivo com dele no estúdio hoje Para falar sobre seus planos de combater o sindicato do crime Todos a conhecem como a filha do magnata chinês, Tian Wei Gao Ela é a herdeira que deixou de lado a vida de luxo e dividiu sua riqueza com os necessitados Desde a morte do pai, ela vem dedicando sua vida e fortuna da família à filantropia E ao combate ao crime e à corrupção na nossa cidade É com muito prazer que recebo Tian Tiauxian Obrigada, Tian Nascida em peço de ouro Você nunca precisaria trabalhar se não quisesse Então por quê? Por que se arriscar tanto por uma causa tão perigosa? O meu pai cresceu aqui E Mahajai era um lugar muito especial para ele As crianças não podem mais brincar fora de casa Porque simplesmente não é um lugar seguro Com esse investimento é possível construir uma infraestrutura Para que as pessoas desse país tenham acesso à educação Gerando empregos e consequentemente uma economia Uma vez o meu pai me disse que a maior riqueza do mundo É ser capaz de viver para ajudar os outros O que eu mais quero é dar a essas pessoas As mesmas chances que eu tive Para que elas sejam felizes no ambiente familiar No amor E tenha um lugar seguro para chamar de lar Os sindicatos do crime devem acabar O povo aumenta as pessoas Elas podem escolher seguir a lei E os sindicatos do crime não poderão manipular as pessoas através do medo A entrevista acabou, faltam cinco minutos Atenção, ela está saindo do hotel Entendido Vamos em frente De que tipo de segurança a gente está falando? São policiais Eles vão fugir quando a coisa é perdida Agora é com a gente Obrigado, Chia Foi uma grande honra conversar com você hoje Muito obrigado mesmo Eu é que agradeço Obrigado, Chia Fique, Fique, Fique! Fique, Fique! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A informação está bairada, a gente quase morreu. Paciência, Débora. Somos pagos para quase morrer. A palavra-chave é quase. Para de chorar, amigado. Agora temos que cuidar de outra ponta solta, porque é mais importante do que matar a garota. Aqueles dois desgraçados que voltaram dos mortos, cara. Eles podem identificar a gente, temos que calar a boca dos dois. Quer atacar a delegacia? Exatamente, a delegacia não é um castelo impenetrável. Aqueles policiais estão no automático, não estão esperando a gente. Duvido muito que estejam tentados. Delegacia. Socorro! Socorro! Por favor! Me ajudem! Por favor! Estão tentando me matar! Eu! Eu acabei de escapar de um tiroteio! Estão me entendendo? Vocês falam a minha língua! Eu acabei de escapar de um tiroteio! Onde vão? Onde vão? Eu diria que temos 5 a 10 minutos no máximo. Traz! Saí rápido. Vamos intimidar os caras. Deberou? Fica no volante. Joe vem com a gente. Então partiu. Oi, não era você que estava dando entrevista na TV, era você sim. Você fala minha língua. Explica para ele que eu sofri uma tentativa de assassinato. Eu vou pensar em você mesmo, mas quando ele está aqui, ele parece um filho de mim. É fácil de fazer isso. Se você não falo, você não se torna você. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Vai fazer o quê? Você dirige. Eu dou as direções. Sabe que é um carro de polícia, né? A gente só vai pegar emprestado. É melhor você dirigir. Eu não posso, é carro de mulher. Desde quando o carro tem gênero? Para com isso, brincadeira tem hora. Mas eu não tô brincando, eu não posso dirigir. Não pode? Como assim? Eu tô querendo dizer que eu não sei dirigir. Você não é um profissional, como assim não sabe? Eu sou um profissional, não um motorista profissional. Não acredito. Vai. Olha, a gente vai terminar o serviço. Pode confiar em mim. Vai voltar tudo ao normal assim que... Alô? Alô? E aí? A reunião da Sufeng não foi muito boa, não. Ela ainda tá mais revoltada do que o normal. Diz que cuidaria de tudo? Diz. E o que é que isso significa? A verdade é bem simples. Temos 48 horas para executar aqueles idiotas. Senão... O contrato se volta contra nós. Vai. Não, eu não bebo álcool. Mas diz aí pra gente. Por que precisamos de você? Todos vocês são ex-militares. Forças especiais, assim, tem? Tem treinamento em artes marciais. Mas vocês estão um pouco fora de forma. Na boa, você não conhece bem a gente pra falar isso. O que é que você disse? Calma, fica calmo. Deverou? O cara é útil. Temos poucos homens mesmo. Por mim, ficamos com ele. Como eu dizia, se vão atrás de um homem feio, pai, vocês precisam de mim. Essas é boelas, não desistem, não é não? A gente tem contato em tudo quanto é canto aqui. Daqui a pouco, alguém vai entregar a garota pra gente. Ela tem contatos na China. Aqui, ela não tem pra onde ir. Ela vai pra embaixada chinesa. Embaixada chinesa. O engarrafamento continua o mesmo aqui. Tem alguma coisa errada. Isso não pode ser coincidência. Só podem ser eles. Me empresta o celular. Claro. Deixa o celular. O νo. O canal. Eu já vejo o hospital, mas já estávendo o hospital. Você não vai vir aqui. Tem alguém que está preso para o hospital. É difícil dizer, não é o que está fazendo? Você está com quem está? Eu conheço meu amigo, eles me ajudaram. Eu não tenho nada. Vai, vai. Vai. Dirige. Dirige. Vai, dirige. Não para. Joga. Volta pra vai. Pega eles. Lá lá. Lá lá. Lá lá. Lá lá. Lá lá. Jaca. Eles estão no outro mercado. Entre o Aguano e a Kemp. Jaca. O que você está fazendo? Usam a gente como uísca. Paciência, meu amigo. Meu problema é com o cólice, não com vocês. Podem passar. Isso é suicídio, tá? Por aqui. Eles passaram por aqui. Perdemos eles. Nós temos você. Quando bateram, fui atrás. Mas perdi de vista no mercado. Sempre no lugar certo e na hora certa, né? Por isso, precisam de mim. Olex, chega aqui. Bom trabalho. Eu só estou vivo por causa do meu instinto. É tipo um sexto sentido. E sabe o que ele está me dizendo? Que você está de armação. Se você quiser me dizer alguma coisa, vá em frente. Esse momento vai chegar, mano. Espera. É melhor a gente esperar. Vai por lá. Eu vou levar eles até você. Opa, espera aí, Jaca. Desculpa, estamos fechados. Departamento de saúde. Eu vim acabar com os ratos. Eu vim acabar com os ratos. Eu vim acabar com os ratos. O senhor passou na inspeção. 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 Aquele que destrói tudo o que toca Nem tudo o que eu fiz foi certo Ele trabalhou comigo Matou doze homens em um ataque Não que não tenham merecido Aí ele sumiu E depois ele virou um mercenário Ele trabalha em qualquer canto Você me deve O que você quer, pai? Eu quero armas Pegue o que quiser Estamos quites Sua doação não vai mudar nada Se tirarmos um regime Outro surge no lugar Tem que continuar viva Para fazer a diferença Você não tem nada mais imponente Tudo pronto Vamos embora Bayou Não esquece o que eu te falei Estamos quites E aí E aí Seguinte, vamos cuidar dos dois merdinhos e voltar aos negócios. Isso faz parte dos negócios. Informem duplas e vão para a posição. Cubram a área principal. Entendido? Pode ir. Isso acaba hoje. Ae, tu já usou uma dessas antes, né? Tu tem cara de quem entende de arma. Oh, 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 oh. O que você é mesmo, irmão? Cambojano, Vietnã? Indonésio. Indonésio? Indonésio. É, é, agora eu lembrei. A gente já encontrou alguns indonésios lá no norte. Trabalhavam como segurança nos acampamentos. Cara, eles eram muito ruins. Arrancamos a cabeça deles. Deixamos os corpos no sol para alimentar as músculos. Isso não te incomoda, né? Não tinha nenhum conhecido seu lar. Qual é? Pode falar. Estamos na mesma equipe? Tá. Vê se me deixa em paz. Ah, eu vou deixar. Só achei que quisesse abrir o coração comigo, humildinho. Seus atiradores sabem o que tem que fazer, Deverot. Tenho oito armas apontadas para mim nesse momento. Que ótimo. Vamos acabar com isso. Tchau. 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 a mesma ideia, né? O seu pessoal traiu a gente. Abandonou e foi embora. É verdade. Só que isso é passado. E a gente tá no presente. E aí, vamos fazer o negócio ou não? O dinheiro tá na mala. Como a gente combinou. Por que você não chega mais perto, querida? Fica calma. Eu prometo que vai ser bem rápido. Por acaso se lembra da primeira vez que sentiu a sua alma ser desvaiado? Minha alma. Não tem alma aqui, não, minha querida. Só uns caras tentando trabalhar, que nem todo mundo. Vou te falar. Não era exatamente o que eu queria fazer quando crescesse, mas quer saber? Acontece que eu sou muito bom nisso. O dinheiro tá aí. Como combinado. A garota, pode mandar ela pra cá. A garota, agora! Pensa! Aconte a arma. Puxa pra ti e continue até ficar vazia. Entendi. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Agora você vai ver, você fala muito. Olha pra você, é fraco, patético. Traidor, desgraçado. Eu devia ter escutado o deverô. Ele morreu. E você também vai morrer. Eu acho que vai valer a pena me arriscar. E aí? Não, 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 não. Chaka! 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 Põe no chão. Manda pra cá. Manda a arma pra cá! Põe no chão. Põe no chão. Mas que merda é essa porra? Por que matar uma garota chinesa tem que ser tão difícil? Você me abandonou duas vezes. Isso não vai acontecer de novo. Pode ver se você acha que é bom o suficiente. Põe no chão. 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 É só isso cara? Hã? Devia ter morreto naquele morango. Chega de papo. Você vai morrer o chão. Põe no chão! Põe no chão! Põe no chão! Põe no chão. Põe no chão! Põe no chão! Põe no chão! Põe no chão! Você fala muito, não vai mais falar. Já acabou. Ele morreu. Tenho certeza. Obrigado. 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 E aí? Você está preocupada. Você está preocupada. Ele está preocupado. Ele está preocupado. O que é isso? Eu disse que eu tinha de plano Beleza, de plano Nós quase morremos Na próxima vez você leva um tiro A gente se vê 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 A gente se vê